Nivaldo Marques, o rei do lambadão Quem tá afim de curtir o cabaré, bota a mãozinha pra cima A partir de agora, a gente chegou pra fazer história Vamos embora! Nivaldo Marques, o rei do lambadão Meu pai não me aceita em tua casa, já que eu não posso te ver Vou sair pra beber, meus amigos já estão na balada Vou partir, vou descer, lembrançar no rolê Você não deu valor, nunca se importou A partir de hoje, nosso amor acabou Já foi, deu pra mim, eu vou meter o louco Não importa o que diga, eu não vou voltar Adeus curta tua filha, eu vou te indicar Galera de São Paulo, pra quem tá feliz Pra quem quer beijar na boca, solta a mão! Vem cá, vim cá, vim cá, vim cá, vim cá Vem cá, vim cá Vem cá, vim cá, vim cá, vim cá Vem cá, vim cá Já estão na balada, canta Vou partir Solta a voz, solta a voz, canta! Toma do camarote, um grande abraço Já foi, deu pra mim, eu vou meter o louco Não importa, não importa Não me importa o que diga, eu não vou voltar Adeus curta tua vida, eu vou te indicar Pra quem tá feliz, nessa noite maravilhosa Quem sabe, solta a voz! Vem cá, vim cá, vim cá Vem cá, vim cá, vim cá Vem 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 cá, vim cá Com você não deu valor, nunca se importou Já fui, deu pra mim, eu vou meter o louco Não importa o que diga Adeus que o dato vai vir quando eu não custe de carro Galera do Guarapirão, tem esse Solta a voz, solta a voz, solta a voz Vem cabar essa noite Vem cabar essa noite Vem cabar é Canta! Vem cabar é 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 Quem tá gostando faz barulho Galera massa, obrigado pelo carinho, pela presença de cada um de vocês Pela primeira vez no estado Primeira de muitas Um abração pra turma do Camarote Grande abraço, tamo juntos Essa é top É agora Parabate esteira Entregue esse rabo Marca do carro O combustível do vaqueiro é um litro de dré Tem que beber Fala pra não ficar em pé O combustível do vaqueiro é um litro de dré Tem que beber Agora vai Onde tem balão eu tô no meio Aqueixado eu tô Daçando com as vaqueirinhas Estou desmantando Onde tem balão eu tô no meio Aqueixado eu tô no meio Daçando com as vaqueirinhas Eu que estou Em São Paulo Na melhor festa do mundo Cavalo selado Lula espora Avança que eu ralme a vez É agora Carvalhe esteira Entregue esse rabo Cavalo selado Lula espora Avança que eu ralme a vez Carvalhe esteira Entregue esse rabo O combustível do vaqueiro é um litro de dré Tem que beber O combustível Tá bom? Tá bom Onde tem balão eu tô no meio Aqueixado eu tô no meio Daçando com as vaqueirinhas Estou desmantando Onde tem balão eu tô no meio Aqueixado eu tô no meio Dançando com as vaqueirinhas Onde tem balão eu tô no meio Aqueixado eu tô no meio Dançando com as vaqueirinhas Onde tem balão eu tô no meio Aqueixado eu tô no meio Aqueixado eu tô no meio Aperta, aperta, aperta Daqui a pouquinho eu quero que os meninos solteiros aqui no palco Essa é top, essa é top, essa é top Oh, 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 oh No quarto, canta São Paulo, canta Saudade da Estou teia demais Saudade da Mas sabe mesmo, tá lá Ai, 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 ai Ai, 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 ai Um abraço para todos os nossos vecinos Galera de São Paulo, obrigado pelo carinho Vem na presença Piramix, no nível alto Piramix, no melhor da Bahia O rei do Lá do Batalho Tô me sentindo carente Eu não quero mais o Nigo Bateu saudade da gente No quarto botando Saudade da cara amalvada Saudade da malvada Sozinha demais Saudade da Vá, 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 vá Solta a voz que sabe, solta a voz, vai Ai, 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 ai Mas quando você joga Com saudade perigosa Ai, 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 ai Mas quando você senta Com essa cara de marrenta Uma beijinha você faz Ai, 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 ai Mas quando você joga Com essa cara de perigosa Aperta, aperta, aperta Essa top, essa top, essa top Morena do Corpo doceado É o nome da música Ivaldo Morena do Corpo doceado Eu quero ficar com você Com seu vestido apertado Vai ver o teu se prazer Vou dançar com o rosto colado Vai amanhecer com esse teu Ai, 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 ai Ela é gostosa Ai, 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 ai Assim vai matar o papai Ai, 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 ai Ela é delícia demais Abraçou pra galera do camarote Abraçou Minha do Corpo doceado Minha do Corpo doceado Eu quero ficar com você Seu vestido apertado Ai, meu Deus, que prazer Saca o rosto colado Vou dançar com esse teu Ai, 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 ai Assim vai matar o papai Ai, 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 ai Ela é delícia demais Ai, 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 ai Assim só você me faz Morena do seu sorriso Vontade de querer Por favor, me dê tua mão mulher Ai, 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 ai Ela é delícia demais Ai, 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 ai Assim vai matar o papai Ai, 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 ai Ela é gostosa demais Ai, 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 ai Assim vai matar o papai Essa aqui é a carreira pra oferecer O amor assim igual é o meu Você jamais vai encontrar Amado, tu como eu te amo Eu sei que ninguém O amor assim igual é o meu Você jamais vai encontrar Amado, tu como eu te amo Eu sei que ninguém Tudo, tudo, o meu Tudo, tudo, o meu Tudo, tudo, o meu Tudo, tudo, o meu Meira Mix O amor assim igual é o meu Você jamais vai encontrar Amado tudo como eu te amo Eu sei que ninguém O amor assim igual é o meu Você jamais vai encontrar Amado tudo como eu te amo Eu sei que ninguém Amado tudo como eu te amo Quem tá gostando faz barulho Eu tô me sentindo em casa O nome da música se chama Lovezinho Essa é gostosa, é gostosa demais Canta quem sabe cantar Te deixa sem roupa Vou te deixar molhada tirando tua roupa Piramix, tô melhor Tem que respeitar Por mim pega é que eu faço Eu pego a massa rápida Eu sou de leite, moço A vontade é banca Eu faço com o jeitinho, com amor Eu sou de carinho, nós dois Guarapirortense canta, todo mundo canta Piramix Eu sou de carinho, com amor 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 Eu sou de carinho, não posso te deixar sem roupa Vou fazer a música do velho de patrão Vou fazer a música do velho de patrão daqui a pouco Vou fazer a música do velho de patrão Vou me pegar com os fãs, eu pego nossa rampa Com isso de leste e moça, toda vontade é pouca Eu faço com o jeitinho, com amor e carinho Nós dois, nós curiões Canta, canta São Paulo, canta! Eu vou pular de você por cima de mim Quando eu te encontro, eu vejo o óbvio Eu vou pular de você por cima de mim Quando eu te encontro, eu vejo o óbvio Canta! Quem tá gostando, faz barulho! Eu trouxe pra vocês também uma música top Essa foi desde o início da carreira O nome da música se chama Para Fica Com Você Tem que aparecer essa noite daqui a pouquinho de novo Daqui a pouco Para Fica Com Você, a música top Cadê o rapaz? Tá onde? Cadê o tecladista, moça? Tu tá onde? Para Fica Com Você, Dalton Fica Com Você Eu já fiz mil loucuras Não consigo reentender O que mais que você quer É tudo que eu amava Só por causa desse amor Só por causa desse amor Só por causa desse amor É o que mais que você quer É o que mais que você quer Não consigo entender Você não se faz quando eu faço Oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh Oh, 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 love o meu amor Oh, 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 oh Oh, 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 love o meu amor Oh, oh, love o meu amor Oh, oh, love o meu amor Oh, oh, aperta, aperta Vou fazer agora a música O nome da música, segura, 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 segura Eu tô vendo o senhor dançando pra caramba, o show todo Daqui a pouquinho eu vou trazer o senhor aqui no palco Daqui a pouco Mas agora eu vou fazer uma música Que é a sua cara O nome da música se chama O Véinho de Patrão Ele banca tudo pras novinha Pega todas Essa é a música Bora Vem pra o seu velhinho, nega Vem pra o seu velhinho Vem pra o seu velhinho Que o velhinho tá de patrão Vem pra o seu velhinho, nega Vem pra o seu velhinho Vem pra o seu velhinho A noite promete amor, a noite promete tudo Enchei sozinho amor, te adequari, sou vagabundo De carro novo, de moto, de jet skin Uma lancha, dois andares, ou uma mina só pra abrir Um aplicativo, caindo picos na conta Cuidado a tua vida aqui na minha rua Vem nascer o reino negro Vem pra seu veinho, que o veinho tá de patrão Vem pra seu veinho, nega, vem pra seu veinho Vem pra seu veinho, não tenha vergonha não Vem pra seu veinho, nega, vem pra seu veinho Vem pra seu veinho, que o veinho tá de patrão Vem pra seu veinho, nega, vem pra seu veinho Eita flor, raio, trabalha fazendo muro Vem pra seu velhinho, nega, vem pra seu velhinho Vem pra seu velhinho, que o velhinho tá de patrão Vem pra seu velhinho, nega, vem pra seu velhinho Vem pra seu velhinho, não tenha vergonha não Vem pra seu velhinho, nega, vem pra seu velhinho Vem pra seu velhinho, que o velhinho tá de patrão Vem pra seu velhinho, nega, vem pra seu velhinho Vem pra seu velhinho Metalera, a melhor do Bahia Essa aqui, essa aqui, essa aqui É pra aquele cara namorador que beija todas na noite Ouça a letra Coisa linda, muito prazer Onde você vai ser minha, esse corpo me pertence, eu vou pegar você Coisa linda, muito prazer Onde você vai ser minha, esse corpo me pertence, eu vou pegar você Eu cheguei chegando, tô cheio de rima Na boca do povo, em qualquer esquina Na praça não, neguinha Que eu me derrebo todo Com meu bagode Vou com o prato envertecer E mexer até o chão Abra a roda pra geral Bate na palma da mão Já dançaram em funk, é rir Agora tudo é minha vez Aquele cara namorador Tira o quadro mesmo, grata Eu sou Tenho certeza que você vai se amarrar Eu sou Tenho certeza que você Mas eu sou Tenho certeza que você vai se amarrar Eu sou Você tem a companhia Você tem a companhia Você tem a companhia Vem pra mim, se me fala Um abraço pra sua Com a rocha Coisa linda, muito prazer Onde você vai se amarrar Esse corpo me pertence Eu vou pegar você Coisa linda, coisa linda Muito prazer Onde você vai se amarrar Esse corpo me pertence Eu vou pegar você Eu cheguei chegando Tô cheio de rima Na boca do povo Em qualquer esquina Na praça não, neguinha Que eu me derrebo todo Com meu bagode Pouco pra te envertecer Vem mexer até o chão Abre a roda pra geral Fate na palma da mão Eu sou Tenho certeza que você vai se amarrar Eu sou Tenho certeza que você Mas eu sou Tenho certeza que você vai se amarrar Eu sou Tenho certeza que você Mas eu sou Tenho certeza que você vai se amarrar Eu sou Tenho certeza que você vai se entregar pra mim Eu sou Tenho certeza que você vai se amarrar Eu sou Tenho certeza vai, 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 vai Obrigado pelo carinho Pela presença de cada um de vocês Que festa gostosa, que energia top Vamos simbora, banda, bora Vamos botar o povo pra soar Toda vez que eu chego em casa é isso Ela me futuca pra brigar Fala que eu tô com a variga E eu gasto em tudo lá no bar O TV de casa, o colégio das crianças Os doletos que chegaram, eu acabei de pagar Se de mim sobrou um troco Eu voltando da agência Foi parar no Parcadense Pra beber e par e avaliar Hoje eu vou curtir, vou comer água Pra saber o que vai dar Hoje eu topo tudo, eu tô pra jogo Eu só saio quando eu sou um raiá Eu já topo tudo, eu tô pra jogo Eu só saio quando eu sou um raiá Toda vez que eu fico em casa é isso Ela falou Você nem pergunta como eu sou Passei mais um dia nas tarefas Hoje eu necessito de amor A casa tá arrumada, a comida no fogão As crianças dá no banho Eu já vou me retirar Vou me distrair um pouco Vou parar em uma balada Pra beber, pra comer água Pra curtir, me brigar Hoje eu vou curtir, vou comer água Pra saber o que vai dar Hoje eu topo tudo, eu tô pra jogo Eu só saio quando eu sou um raiá Eu já topo tudo, eu tô pra jogo Eu só saio quando eu sou um raiá Essa é boa, essa é boa Americana é o nome da música Conheceu a Americana lá na faquita Ela falava comigo e não entendia Na minha cabeça ela queria forçar Não deu três janelas e trouxe pra dançar Ela dizia assim São Paulo, canta! E aí Música Eu me estou em São Paulo, como é a festa do Brasil? Música Conheci o americano lá na faquinha Ela falava comigo e eu não entendia Música 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 Abração pra turma do camarote Música 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 Choro por você, choro por você, porque eu nasci Aperta, 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 vai! Nivaldo Marques, o rei do lambadão Virapis O que eu sinto por você é o maior e mais lindo que existe E não há nada pra comparar Dentro e fora do mundo, eu sinto por você O meu coração, cheio de paixão Grita teu nome, onde quer que eu vá Sonho com você, choro por você Porque eu nasci pra viver com você O meu coração, cheio de paixão Grita teu nome, onde quer que eu vá Sonho com você, choro por você Porque eu nasci pra viver, pra viver com você Pesadera, apero, 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 apero Vou fazer aqui agora uma música top Safadão e Zé Felipe Essa é top demais Vamos simbora, vai fi Vamos simbora Foi chegando o grandão pra cuidar do seu coração Mas calma vida Mas calma vida, não chora não Esse aqui é o seu ex Foi o maior vacilão Mas calma amor Vai, 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 vai Em vez de você ficar pensando longe Fala, vai, 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 vai Viram ex O chegado grandão pra cuidar do seu coração Mas calma vida, não chora não Esse aqui é o seu ex, foi o maior vacilão Mas calma amor Então, em vez de você ficar pensando em mim Vai, vai, vai Segura, segura Trouxemos também da Bahia Uma música top que se chama Deixa eu botar meu boneco Adora? Você deixa eu botar meu boneco? Ave Maria, Ave Maria, agora foi isso Vamos embora, vamos embora, banda Viram ex Tá me chamando de professor Sabe que na calma eu sou perverso Às vezes só quero beijinho Amar, só quero sexo Te pego com muito prazer Na sanidade você quer e eu quero Sabe que você é perverso Sabe que de volta é perverso Você fica toda sonhadinha Tcheral Descolocar Descolocar meu boneco 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 Tá me chamando de professor Sabe que na calma eu sou perverso Às vezes só quero beijinho Amar, só quero sexo Te pego com muito prazer Na sanidade você quer e eu quero Sabe que de volta é perverso Sabe que você é perverso Sabe que São Paulo é perverso Tô de modo Você fica toda sonhadinha Geral Descolocar Descolocar meu boneco 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 Vou fazer mais uma que é sucesso na internet Por você eu bebo um mar de canudinho Canta Atravesso pelo norte de sortinho Faço um assalto e roubo o seu coração Essa é top, né? Vamos embora Mato, eu me foço Foi fulmino de bala sobre o coração Menina linda, tô ficando sem noção Varela tua Te quero toda pra mim Ao teu olhar O seu carisma me pegaram bem de jeito Estalorando do lado esquerdo do peito Um cara que não queria mais amar Não quero nem saber Se tem neguinho já de olho ou é você Se tá fechando a porta do seu coração São Paulo geral, São Paulo geral, canta, todo mundo canta Eu pago pra ver Tente entender Tente entender Mas você eu bebo um mar de canudinho Vai Atravesso pelo norte de sortinho A riscação no local Dinheiro que são Cunga, gravando tudo Piramix 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 O melhor da Bahia Bateu bem forte Foi fulmino de bala sobre o coração Bem, menina linda Bem, menina linda, tô ficando sem noção Arena tua Te quero toda pra mim O teu carisma me pegaram bem de jeito Estalorando do lado esquerdo do peito Um cara que não queria mais amar Não quero nem saber Se tem neguinho já de olho ou é você Se tá fechando a porta do teu coração Faço de tudo Eu pago pra ver Tente entender Quero você Sem eu bebo um mar de canudinho Atravesso pelo norte de sortinho Descansando o avocão Dinheiro que são Solta a voz, seu palmo Solta a voz Sem eu bebo um mar de canudinho Vai Atravesso pelo norte de sortinho Descansando o avocão Dinheiro que são Faço um assalto e roubou o seu coração Segura, segura, segura Bora fazer uma música nova? Bora fazer uma música nova? Bora fazer uma música nova? Erro gostoso é o nome da música Lembra? A gente vem saindo no ônibus Bora fazer Agora como eu fico nessa casa Vai Com um sorriso e um choro no rosto Você vem aqui e me acostuma errado Bola meus pedaços Pra quebrar de novo Galera de São Paulo Obrigado pelo carinho Tamo aí de bora Tamo aí de bora Vai banda E aí de bora Não deixa eu respirar um pouco As sombras dos burros Olha aí lá nossa casa de novo O que cê sente? Ando sem frente Na minha cara Bateu uma hora de cama soar Cê gosta mesmo Cê gosta mesmo da cada visita Cê não gosta de mim Cê gosta é da conquista Agora como eu fico nessa casa Com um sorriso e um choro no rosto Vem aqui e me acostuma errado Colo meus pedaços Pra quebrar de novo Com um sorriso e um choro no rosto Eu preciso falar não Pra entender Tô de bora 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 Eita porra Eu tô na melhor festa do mundo Beira Mix Amaral, meu brother Ela falou que quer beijar na boca hoje A tia quer beijar na boca hoje O que cê sente? Quando cê beijar na minha cara Bateu uma hora de cama soar Cê gosta mesmo da cada visita Cê não gosta de mim São Paulo Deixa baixinho, deixa baixinho Canta São Paulo Ah, vai Com um sorriso e um choro Cando no rosto Cê vem aqui e me acostuma errado Cola meus pedaços Pra quebrar de novo Solta a voz, solta a voz Bota, deixa baixinho Deixa baixinho que o povo vai cantar Deixa baixinho que o São Paulo vai cantar agora Canta São Paulo Ah, vai Com um sorriso e um choro no rosto Cê vem aqui Eu preciso falar Vou fazer agora o desafio Pra turma do camarote A turma do camarote que tá feliz Tira a voz do peito e canta Tira a voz do peito e canta, baixinho Vai Canta Com um sorriso e um choro no rosto Cola meus pedaços Pra quebrar de novo Pra quebrar de novo Eu preciso Deixa baixinho Que eu quero ver a turma do fundão agora A turma do fundão Tira a voz do peito e canta Com um sorriso e canta, baixinho Com um sorriso e um choro no rosto Solta a voz Cola meus pedaços Pra quebrar de novo Eu preciso A turma da frente agora Que tá feliz Quem beijou na boca Quem não beijou Tira a voz do peito Nessa noite maravilhosa Canta Com um sorriso e um choro Pra quebrar de novo Pra quebrar de novo Eu preciso Pra gente fazer história Pra me voltar mais vezes em São Paulo Geral Todo mundo que tá feliz Tira a voz do peito e canta Agora Olha eu vivo Eita porra Cê vem aqui Me acostuma errado Cola meus pedaços Pra quebrar de novo Eu preciso Para não vou Esse erro gostoso Obrigado pelo carinho Vai nessa banda Vem que amareça a luz É o nome da música Vou fazer aqui agora a música mais tocada De dois mil e vinte e dois O nome da música se chama Tem que acabar essa noite Dessa noite Me val Ô Grigo Lambadão Amaral da produção A dia tá feio Deixando a boca hoje A pessoa não me aceita em tua casa Meus amigos Já estou na balada Vou partir Solta a voz Canta Solta a voz Canta Não me importa O que diga Eu não vou voltar Adeus Quando tua vida Eu vou te ligar Pra quem beijou Pra quem não beijou Pra quem tá feliz Solta a voz Vem que amareça a noite 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 Essa noite Nivaldo Nivaldo Depois não me aceita em tua casa Vou sair pra beber Meus amigos Já estou na balada Vou partir Toma do camarote Solta a voz Solta a voz Você Partiu de hoje Novo Seu amor Acabou Já fui Deu pra mim Eu vou meter Um louco Não me importa O que diga Eu não vou voltar Adeus Quando tua vida Eu vou te ligar São Paulo Pra ficar gostoso Solta a voz Vem que amareça a noite 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 Meira Mix Você não deu valor Nunca se importou A partir de hoje Quando seu amor Acabou Já fui Deu pra mim Eu vou meter Um louco Não me importa Não me importa Não me importa O que diga Eu não vou voltar Adeus Quando tua vida Eu vou te ligar Pra ficar gostoso Pra me voltar Mais vezes na cidade Quem sabe Solta a voz Vem que amareça a noite 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 Vem cá ver essa noite Vem cá ver essa noite Galera massa, confesso que tá muito gostoso Mas o nosso horário já esgotou A gente tá indo agora pra um outro bairro Em Budas Artes Isso, eu lembrei agora E a gente vai com o coração partido Porque a energia de vocês tá top Tá gostoso demais Se eu pudesse eu ficaria até às 5 da manhã A gente não pode, né? É produção, pode ou não pode? Não pode Tem compromisso, tem compromisso Eu vou fazer aqui agora Mais uma música posta da gente O nome da música se chama Sexta na Balada Tá em todas as plataformas digitais Vocês podem clicar no Qualquer aplicativo vai encontrar essa música O nome da... Sexta Muito rápido Muito rápido Só mais um pouquinho Entendi O nome da música se chama Sexta na Balada Tá em todas as plataformas digitais Beleza? É top Vamos embora, banda Toda vez que eu fico em casa é isso Ela me frutuca pra brigar Fala que eu tô com uma pariga Que eu gastei tudo lá no bar No tempo de casa No colégio das crianças Os boletos que chegaram Eu acabei de pagar Sei que me sobrou um troco Eu voltando da agência Foi parando mais uma vez Pra beber e parrear Hoje eu vou curtir Vou comer água Pra ver o que vai dar Hoje eu tô com tudo Eu tô pra jogo Eu só saio quando o sol raiar Hoje eu tô com tudo Eu tô pra jogo Eu só saio quando o sol raiar Toda vez que eu fico em casa é isso Você nem pergunta como isso Passei mais um dia nas tarefas Hoje eu necessito de amor A casa tá arrumada A comida no fogão As crianças dando banho Eu já vou me retirar Vou me distrair um pouco Vou parar em uma balada Pra beber, pra comer água Pra curtir, me brigar Hoje eu vou curtir, vou comer água Pra ver o que vai dar Hoje eu tô com tudo Eu tô pra jogo Eu só saio quando o sol raiar Hoje eu tô com tudo Eu tô pra jogo Eu só saio quando o sol raiar Terra massa Beijo no coração de cada um de vocês Vem com Deus e até a próxima 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 O rei do lambadão Meira Miss